Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e vamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Star Wars The First Unleashed 2. Vamos lá então. Vou matar aqui esses Scarm Troopers. O que é isso? Tudo que a gente precisava agora. Droga. Vamos lá. Vou matar primeiro esse bicho aqui. Boa. Tá. Tô morrendo. Droga. Vamos lá. Vamos lá, defender o Scarm. Opa, dá para apertar A lá aqui. Para destruir este Mini ATST. Para daí ir contra a ATST de verdade. Ficou o primeiro a ter a CT que a gente destrói na série. E agora eu tenho que subir aqui em cima, eu imagino. Não, vai vir mais um desses. Ficou mais, agora com dois, duas pequenas, igual que estava na tela de loading. Vamos lá. Ih, tem a porcaria de mim. Tá, vamos melhorar meu saber de luz aqui. Vou para o máximo. Deixa eu me livrar da porcaria lá do Sniper primeiro, senão vai me dar problema. Opa, aqui tem um Holocron. São pontos de experiência. Eu tenho o Holocron. Por favor. Droga, droga. Eles dão muito dano. Ai, tomei um shooter na cara. Droga, tomei nas costinhas. Deixa eu esperar aqui os mísseis deles. Ih, um acertou o outro. Droga. Juro para você que eu estava apertando para defender. Opa, um ali já foi. Droga, morri. Quase deu. Aí, que nem na tela de loading. Vou destruir tudo de novo e eu já volto. Voltamos aqui contra as navezinhas. Opa, já tomei um míssel na cara. Tomei outro porque eu não estou prestando atenção nos mísseis aqui. Boa. Oh, eu estava defendendo. Ah, agora eu não estava. Droga. Agora eu estava defendendo. Ah, uma foi-se. Opa, o Otter já vai também. Foi. E agora só falta o AT-assistente padrão. Vamos lá. Vou soltar meus sábios de luz nele. Explodiu também. Explodiu. A gente tem que retirar essas coisas. Vamos remover essas boarding shippers das portas do hangar. Foi uma. Vai faltar outra. Vamos remover ela daqui. Foi também. Agora vamos ver se os I-Wings conseguem sair. Eu estou levantando o lock down. Agora vá aqui para a briga. Tá, vamos lá. Por aqui. Hã? Nós temos troops imperial na sala de ferro. Você tem que retirá-las antes de desabilizar o navio. Você pode acessar a sala de ferro através do Corpo de Drive Corp, Master. Arqu toque um baixa de ferro em sua cidade. Vai ficar em sua cidade. Que drogas! Que drogas! Que drogas! Que drogas! Que drogas! Que drogas! Ai! Já cá, não sabe da luz. Foi? Foi? E agora? O que eu passo por aqui? Exatamente Temos parado estou aqui, tem um sniper me mirando Não adiantou Nossa, não fez nada com eles Oh! Stormtroopers E agora eu tenho que trazer isso aqui para cá Vai explodir Vamos indo E agora para onde eu tenho que ir Hummm Tá Exatamente Minha saúde máxima foi melhorada Vamos descer E agora? E agora? Ah, aqui Trazer aqui Para enfrentar aquele bichinho ali Explodiu Uma explosão meio estranha Não é dos efeitos especiais mais bonitos que tem Venha Vai lançar o míssel não? Vai tomar serve de luz na casa Tomar mais um Ai, não deu Vamos lá Morreu Esparado estou aqui Esparado estou aqui Foi Morreu o Stormtroopers Foi Nossa senhora está tremendo tudo E agora? Eu preciso dar choque aqui Vai explodir Vai explodir Hummm Passamos para o cantinho Aqui vai explodir tudo Aqui também Eu quero ver o caos dessas explosões feias Tá Vai para lá onde eu tenho aqui Mas deve ter alguma coisinha escondida aqui Ou não Ah, se eu encostar isso aqui eu tomo Não tem nada escondido aqui Vamos para cá então Tá Subindo aqui por cima dessas Bolas Para logo em seguida cair de novo Cair mais bolas Nossa que explosão horrorosa Ai Nossa, tem vários dos senhores Que dificuldade Deixa eu matar um Ai que dificuldade Ah Tá bom Vamos usar Vamos pulverizar vocês Apenas Nossa, eu dei uma bica nele Bati um tiro de merda com ele Ah, eu errei Tem um quick time event Não posso ficar batendo nela Não posso ficar batendo nela Para daí eu dar uma bica Oi 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 Eu não posso ficar batendo nela Eu vou matar vocês Tem um sniper Não dá para defender o tiro dele Tá, onde que eu tenho que ir? Vai para trás Vai para trás Tá É Ih, os caras aqui pegaram fogo Finalizar ele É É só uma wave de inimigos que eu tenho que matar aqui Para daí Nossa, arranquei a cabeça do outro ali E os Stormtroopers tomando fogo na cara Pronto, libero ela Se você estava com o último E agora Ou vai para trás Vamos lá Vamo lá Vamo lá Mais um holocron aqui E Mais um sabre de cristal Ou um Crystal Kyber Eu acho que deve estar bugado Apesar que esse aqui Pelo jeito Meditação Reabastei a sinergia de força a cada golpe Nossa senhora subiu do nada o elevador, meu deus, esse elevador é mal feito, vamos subir daqui, ai, soltando um gás venenoso, tá, aqui é morte eu acho Tá, como é que eu subo, ou não subo, ah tá, assim, tá, joga, vamos aqui ver o que tem, tem nada aqui? Ah não, tem a continuação, morreu, nossa, deixa eu explodir aqui, explodir fraco mesmo, foi, morreu Corre, deixa eu ir atrás do outro sniper, sai daqui Melhoria da força disponível, deve ser o agarrão, eu não uso, então não vou melhorar Apesar que eu acho que dá pra melhorar essa explosão aqui, quase, por pouco, tem 25, epa, coloquei o teu bracinho Temos naves invasoras, oh, robozão Voltamos a nos encontrar, robozão Olha, tá pintado, tá diferente Vamos lá, mas continua meio idiota Ai, escuro por ter chamado idiota Ai, agora solta fogo Deixa eu ganhar mais um cristal aqui, um cristal, um cristal, esse daqui ensina a ação, galera Seus inimigos não faltam, não, tô afim não Vamos lá Vamos lá, destruir mais um deles Ah, essa já mudou a eliminação Coloca fogo nele Vamos lá Seguindo a bolinha de força Vamos lá Boa Ele é um homem morto Não, não sou não Não sou não Vamos lá Executamos ele Poderes da força disponível, vamos upar aqui a repulsão Ahn Ahn Vamos lá Vamos executar o cara aqui Foi executado Ai Uma coisa que eu gostava mais do primeiro é a barrinha de vida que aparecia dos inimigos Aqui você não tem muita noção se você está derrotando o bicho ou não, quando dando você está dando e tal. Vamos lá. Foi. Tá, pra onde é que eu tenho que ir? Pra aqui. Será que tem alguma coisa pra cá? Um holocrãozinho, pelo menos. Não. É, aqui não dá pra ir. Só tivemos uma explosão horrorosa. Vamos lá. Recarregamos. Vendendo portas, explodindo mais efeitos especiais feios. Aqui temos um bichinho diferente. Tá tomando tiro. Tá, pra onde é que eu tenho que ir? Pra lá mesmo. Aqui tem alguma coisa? Ah, tem bombas. E um holocrão diferenciado. Ah, aumentou a minha força. Ah, explodindo tudo. Deixa eu sair daqui. Deixa eu morra de bobeira. Ah, você veio atrás de mim? Deixa eu desviar aqui do... Sniper? O Sniper? É, ele não é muito inteligente. Vamos jogar o cara nos raios aqui. Over there! Sim, senhor. Por aqui? Por aqui. Hum... Vamos lá. Cuidar desses chatos aqui primeiro. Fogos. Não era pra ter dado o agarrão em você. Um agarrão um pouquinho diferente aí. Um agarrão mais é o estilo hack and slash. Um agarrão. Nossa... Eu dei uma bugada. Droga. Eu quero... Tirar você... Seu escudo. Tomei o tiro, mas deu tempo. Droga... Panhei pro grandão. Aqui parece que dá bastante dano no lançamento de sabre. Vamos lá, o cara está me dando socos. Boa. Colocar fogo nele. E agora para onde eu tenho que ir? Para cá? Cadê o receptáculo aqui? O negocinho, vou por ali. Não, ali não dá para por. É aqui desse lado mesmo. Vamos lá. Chegou no meu limite, vou lá, aqui, foi, carregado, aqui uns rebeldes morrendo, para cá, que eu tenho que ir para baixo. Para cá, que eu tenho aqui. Hum, cadê a portinha aqui? O holocron. Tá, não era o parque que eu tinha aqui? Ah, não é. Só tinha um holocron de brinde ali mesmo. Não vou falar. Não. Isso parece mal, Coda. Deixe o pessimismo para a proxia. As armas estão na linha e nós ainda estamos voando. Não o pessimismo, general. Fragmentismo. Pornando pod na pesquisa, general. Eu estou aqui. Preparo para o imperialismo. Não deixe ele near o principal canão. Vamos lá. Vamos lá. Posso ficar atirando com o canhão em finistamento, é isso? Tá, não entendi o que eu tenho que fazer. Eu tenho que tirar isso do canhão, tchau, canhão. Uma arma menos para a nossa artilharia. Muito inteligente. Vamos ver. E explodiu o canhão. Vamos lá. Morreram. Boa. Qualquer que ele ficou esperando, eu. Peraí? Vem aqui. Nossa, ele morreu do quê? Deixa eu dar o agarrão de você. Boa. 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 Eu tenho Mind Trick, nesses caras aqui não vai funcionar. Esqueci totalmente. Tá, vamos acabar com você. Venha. Está apanhado sabe da luz. Boa. Foi mais um. E agora? Não entendi. Vai para cá onde eu tenho que ir. Tá, eu tenho que trazer esse bagulho daqui para lá. Será que eu acho que o outro lá também tem, ou não, foi destruído aquele né? Ou eu estou viajando. Tá. Poder ir até aqui. Exatamente. Carrega, explode lá para mim. Não vai explodir? Quer apertar? Por que não atirar dentro da própria base né? Atenção a todas as estações. Imperios estão aborando em todos os decks. Encontrando todas as áreas vitales. Tá. Estão prontos? Estão prontos? Não! 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 Acabar com os outros agora? Não! O senhor está aqui. Eu arranquei a sua cabeça. Não! 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 Põe mais um, falta só esses homens do jetpack que são chatão Morram! Para onde eu tenho que ir, não tem um lugar específico para onde eu tenho que ir Hummm, que beleza! O Senhor Starkiller é meio pelão também né É o segundo Star Destroyer que ele destrói com as mãos Hummm, vamos lá Hummm, vamos no trenzinho da alegria É, não é tão alegre assim agora Vou matar essas arinhas Mais fácil do que eu imaginei Opa, deixa eu juntar um tanto mais Não, não, não tem mais Tá bom? Ah não, tem mais Foi Chegaram o nosso destino, nossa senhora Freio, não preciso Vamos lá Vamos lá Estamos ficando rindo de aqui Vamos ao retratar! Não temos outra chance para tomar esse objetivo Continua a pressa! A espécie do atalho! A espécie do planeta está evitando qualquer tipo de atalho Não podemos mais esconderar mais E esse bar está secaindo Já perdemos a década de 8-12 Vamos lá Vamos para a espécie do roguês Estou bem seguro que essas arinhas não podem sobreviver um golpe direto de um cruzer Abandono! Abandono! Você está seguro sobre isso? Essa é a única coisa que eu posso pensar Você só está pronto para secar depois de mim Então por hoje é isso galera Se você gostou deixe seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha e até a próxima! Fui!